Salve, salve, galera! Beleza? BH aqui iniciando mais um vídeo aqui de GTA V pra vocês, galera. E no vídeo de hoje é o seguinte, como vocês gostaram muito do vídeo que eu entrei na cabeça do Franklin, eu resolvi trazer também o da boneca do Batatinha Frita. Um, dois, três, galera. É isso mesmo. No vídeo de hoje, a gente vai entrar até a boca dela, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso aqui, galera. Dá pra entrar lá na boca dela e tem totalmente uma cidade gigantesca lá dentro pra gente explorar. E se você quiser participar dessa aventura comigo, chega deixando o likezão pesado, se inscreve no canal que eu conto com a sua ajuda e vamos bater. Esse ano ainda 50 mil inscritos é a meta desse ano, beleza? Então, vamos! Então, bora que bora, galera! E pra chegar lá, a gente vai usar aqui a nossa motoca favorita do BH, a Pelonso, que é nada mais, nada menos do que a nossa motoget, rapá! Vamos roletar aqui com ela. Essa daqui é braba. Mano, eu adoro pilotar essa nave, pai. Olha isso aqui, mano. Muito louco, mano. Olha isso aqui, mano. Isso é louco, mano. Legal e bonito. Só o BH, Pelonso, que tem essas tecnologias aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso aqui, galera. Vamos fazer uns loopzinhos aqui, ó. Vamos fazer brincadeira aqui, ó. Só espero que eu não bata, né? Galera, olha só o tamanho desta boneca gigantesca, galera. Não, galera. Eu quero que vocês parem agora o vídeo. Comenta aí, galera, o que vocês acham que deve ter lá dentro, galera. Eu quero vocês comentando. Vocês têm 10 segundos aí pra comentar, beleza? A cidade do GTA parece pequeno do lado dessa boneca gigante, mano. E quem fez esse mod aqui foi o melhor modder do mundo, né? Que é o BH E-Play, né, pai? Daquele jeitão, né? Eu não gosto de... Não sou exibido, não, mas... Pô, no mod eu mando muito bem. É, realmente. Pera aí. Ah, é. Eu fiz a boca dela muito pequena, galera. Então a gente vai ter dificuldade pra passar. Se a gente não passar direto na boca dela, a gente vai bater. Porque a gente tá aqui em alta velocidade, mano. Vamos ver se dá pra acelerar essa parada aqui. Vamos lá. Mil quilômetros por hora. Será que chega? Caraca, tamo a 600 quilômetros por hora, galera. Cê é louco, mano. 700. Olha só a vista daqui de cima. Olhando a cidade de Los Santos, galera. Olha só o tamanhinho desse mapa. Por que eu tô falando tamanhinho? Porque comparado a essa boneca, olha só o tamanho dela, mano. Ela passa das nuvens aonde o avião passa, galera. Aqui chega até ser rarefeito. Pra quem não sabe o que é rarefeito, lá em cima não tem muito oxigênio. E as paradas lá não dá pra respirar. Acho que deve ser por causa disso aqui que o meu carinha tá quase caindo aqui. É mesmo, é? Vamos lá, vamos lá. A gente só tem uma chance, hein? Se a gente bater no lábio dela, a gente cai. Bateu carinha de pipoca. Pera aí. Tamo 230. Eita, eita. Opa! Caraca! Eu sou apelão demais. O que é isso, galera? Olha só essa cidade, mano. Muito top! As casas é da cor da boneca, né? Olha só isso aqui, galera. Tem um campo de futebol aqui. Que massa! Tem até uma casa! Você é louco, mano. Tem até uma casa. Olha o que é aquilo ali. Depois eu mostro aqui pra vocês. Olha aqui, galera. Ah, então é aqui que foi gravado a série, galera. Aqui que foi gravado a série do Round 6. Tenho certeza que foi gravado aqui. Então, vamos chegar ali. Olha, galera. Tem até um parque de diversão que já já eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos fazer aqui uma aterrissagem bem suave. Para aqui. Show de bola. E aí, cadê meu carrinho? É, rapaz! Eu só estralo e o carro vem, filhão. Olha só esse carro, mano. Fala pra mim se não é uma nave. Fala pra mim. Olha só isso aqui, galera. Então, a gente tá aqui num aeroporto. E como a gente pode ver, essas bonecas aqui, mano. Elas estão todas armadas, mano. Olha aqui, galera. Tem até torreta. Olha aqui, galera. Eita, eita. Foi mal. Desculpa aí. Desculpa aí. Mas eles estão armados, galera. Como vocês podem ver. Então, já sabe. Aqui a gente não vai poder lascar tiro pro lado do outro, senão a gente vai começar uma guerra. Talvez, se tiver bastante like aí e comentário, no final desse vídeo eu vou atacar elas aqui, beleza? Olha só as casas, galera. Muito top. Opa! Ih, pensei que eu tinha escutado o barulho de bala, mano. Tem até um pequenininho aqui. Elas são todas amarelas, que é a cor... Amarelo e laranja, que é a cor da boneca, né? Em si. Mas ficou bem top. Olha aqui. Nossa, muito louco. Beleza, beleza. E aqui parece que mora os soldados vermelhos, né? Que é a cidade deles. E aqui são todos... Aqui, galera, foi feita a série da Netflix. Por exemplo. Tá vendo esse local aqui? Se a gente entrar aqui, ó. Olha onde é. Tá vendo? Vocês lembram, né? Que eu fiz esse desafio aqui e foi Hardcore. Foi gravado a série do Round 6, né? Pra ser mais exato no final da temporada, né? Que foi a da Ponte de Vidro. Esse desafio aí foi muito tenso, galera. Me deu muita agonia. Olha isso aqui, galera. Um campo de futebol muito top. Ah, não sabia que eles jogavam bola. Olha aqui, galera. Que massa. Eles terem até um fast food. Vou mostrar aqui pra vocês o fast food aqui. Da boneca. Vamos entrar aqui. Olha só que massa, galera. Olha só esse interior, mano. Fala pra mim se não é massa. É louco. Ó, tem até um sanduíche aqui, ó. Um sanduíche, isso. É pra nós, será? Ó, tem um ali flutuando, né? Mas beleza, mas beleza. Aqui, tem um mais aqui. Show. Vamos sair aqui. Beleza. Mano, muito show de bola esse fast food aqui deles, né? Tem até uma batata frita aqui em cima. Mano, muito top, muito top. Olha, galera. Tem até um cinema. Vou mostrar pra vocês agora o cinema. Antes disso, eu vou fazer um driftzinho aqui, ó. Aí manda no drift. Olha só, galera. Tem até um cinema dentro da cabeça da boneca, mano. Isso é louco. Foi aqui que eles viram a série, tá ligado? Depois que eles gravaram toda a série, eles estavam aqui dentro e eles já vieram aqui pra assistir como é que tava, né? Vamos ver, galera. Tamo dentro de um cinema. Olha que massa, galera. Muito legal. Olha só isso aqui, galera. Tá passando a série aí do Round 6. Eu esqueci de trazer a minha pipoquinha. Eu aposto que vocês estão comendo a pipoca, assistindo o vídeo e deixando o dedo no like, hein, mano? Olha só isso aqui, mano. Eu fiz até um cinema, velho. É tudo das cores tematizadas da boneca. Eu fiz questão de fazer assim. É brabo. Muito top. Só não furo esse pano ali porque senão os caras vão vir aqui pra cima. Vamos lá. Os caras tá tudo armados aqui, mano. Se eu fazer gracinha... Olha, galera. Isso aqui é nada mais, nada menos que um showroom de carros, galera. Olha só que massa, mano. Eu não sabia que essa boneca do mal tinha uma coleção de carros muito massa, né? Vamos ver os carros que tem aqui. Olha só, galera. Só carrão. Quantos milhões aqui em carros vocês acham que deve ter? É, o BH acha que deve ter... Pera aí. Vamos ver todos aqui. Um, dois, três, quatro e cinco. Eu encontrei trinta e dois carros, né? E trinta e três aqui com o meu. Galera, eu acho que aqui deve ter um bilhão... Não, dois bilhões de dólares em carros, galera. Qual o carro aqui? Eu vou ficar com o meu aqui. Opa, opa. Pera aí, pera aí, pera aí. Esse aqui é bonito, galera. Como vocês sabem, eu só gosto da cor azul, né? Eu também. Vou ficar com o meu mesmo. Olha só, tem até um jardizinho aqui bonitinho. E olha só o que tem aqui pra gente, galera. Ah, ela tem até uma casa, galera. Eu vou mostrar aqui pra vocês a casa. Olha só. Olha, galera. Essa daqui, galera, a gente acabamos de entrar na casa da boneca. E ela tem um quadro aqui, ó, do Route 6. Vamos ver se ela tem mais quadros aqui pra gente mostrar. Tem até um quadro aqui, ó. Esse quadro aí é pesado. Aqui é a sala, né? Vamos ver o que que é aqui. Eita, peste! O que que seria aqui? Seria um banheiro. É! Que isso, cara? Quem faz isso com cocô, mano? Faz uma pilha de cocô. É doente quem fez isso. Olha aqui, galera. Tem até uma salinha aqui. Tem outro quadro. Aquele quadro que a gente aperta se sim ou não, né? Pra poder continuar o jogo. Vamos subir essa escada aqui. Beleza. Olha, na casa eu deixei no talo. Olha aqui. Isso aqui, galera, é o quanto a série faturou em grana, galera. Olha só quanta grana, galera. Tem muito ouro. Tem premiações, né? Olha o quadro dela aí, ó. Muito medonho. Olha aqui. Tem muito ouro, mano. Muito dinheiro, mano. Quem aí quer esse dinheiro, mano? Vamos para o terceiro andar. Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês o terceiro andar. Grand finale. Beleza? Aqui é o quarto da boneca. Ela tem mais um quadro aqui, ó. Olha esse velho aí, ó. O velho que enganou todo mundo, mano. Foi ele que tava por trás desse jogo medonho aí. E aqui é onde ela grava os vídeos dela. Aqui, ó. Tem até um chroma key, ó. Vamos fazer um chroma key agora. Pera aí. Vamos fazer uma coisa aqui engraçada. E aí, edição? Coloca uma parada engraçada aí. Ah, vamos nessa! Vamos colocar aí o dentro do Route 6. Vai. Coloca aí. Fica massa, né? Agora eu vou mostrar pra vocês o mais esperado, que é o parque de diversão que tem aqui dentro. Beleza? Beleza? Vamos lá pro parque, galera. O parque é muito top. Olha só, galera. Estamos num parque de diversão, galera. É muito gigantesco esse parque aqui. Olha só que magnífico, galera. Tem uma montanha-russa de madeira, mano. Eu já fui numa montanha-russa de madeira do Hopi Hari, galera. Cê é louca, mano. Aquela montanha-russa é tenebrosa. Ô, coração. Tinha uma madeira. Eu não curti muito ir montanha-russa de madeira porque fica chacoalhando demais, tá ligado? Tem até tobogã ali. Tem super escorregador. Olha que massa, mano. Tem um carrossel aqui. Seria massa se desse pra mim ir, né? Eu gostei, hein? Olha só, galera. Eu tô aqui, mano. Olha só que massa, mano. Muito insano isso aqui, velho. Olha só essa montanha-russa aqui, galera. Essa daqui também é muito massa. Ela dá um loop, dois loops, mano. Ainda dá ali outra aqui, velho. Fica de ponta cabeça. Cê tá maluco, mano. Mano, eu acho muito top esse ultra leve, mano. Dá pra fazer altas manobras com ele. Vamos pegar ele aqui. Vamos decolar, filhão. Vai, filhão. Bora. Vai do chão. Caraca, galera. Eita, vamos bater. Não, não, não. Olha só a vista da cidade daqui de cima. Muito top, né? Só não seria muito top se eu fizesse isto daqui. Opa. Começaram, filhão. Eu falei que no... Eu falei no começo do vídeo que eu ia fazer isso, né? Então vamos lá. Pra quem tá acompanhando a gente aqui, acompanha até o final, mano. E vai ter um confronto, mano. Que agora vai ser loucura. Ó, eu tenho até um tobogã aqui que eu vou me esborrachar todinho. Ixi, velho. Que isso? Ah, eu tô com um mod aqui, galera. Ó, eu consigo voar também de paraquedas. Olha que massa. Esse mod aqui é top também. Oxe, eu caí aqui, mano. Eita. Que nojo. Na bosta. Olha só isso aqui, velho. Tá maluco. Toma ali, rajadão. Ó, tem um pivete ali, ó. Caraca, tem até uma gigantesca aqui. Vem. Chama na RPG. Toma. É, sentiu. Tá na onda, tá na onda. Bateu a brisa nela. Vem, filhona. Vem. Toma ali no pé. Toma ali no outro pé também. Eita, essa daí voou longe, mano. Tem mais aqui, ó. Não levanta. Eu mandei levantar. Caraca, isso aí arremessou para longe. Toma no pé. Esse aí já foi para o saco imediatamente. Ih, a cria ali. Ih, o outro ali se esborrachou, velho. Caiu de cara. Então toma. Só ali um. Muito fraco. Esse aí é muito fraquinho. Ixi, o grandalhão caiu. Pera aí que eu vou ajudar você. Segura isso aqui. Isso aqui é um analgético. Um, sei lá como é que eu falo. É, os de longe eles não estão ouvindo, né? Eles estão muito longe, então eles não conseguem ouvir. Toma. Não sei como eles não conseguem ouvir um barulho de RPG, velho. Toma ali. Caraca, eu pensei que ia mandar os três para o saco ao mesmo tempo. Ia mandar um hat trick. Toma, rapá. Sente o poder do BH pelo onço. Vem não, filhão. Vai tomar ele no pé. O cara taca a arma, mas não taca a arma, velho. Eu não entendi o que ele falou. E boy, agora eu tô aqui em cima. Quero ver ele respeitar o pai. Vem. Tô aqui de cima. Chama na sniper. Ó, esse aqui vai tomar ele no pé. Pode ficar ali. Eita, não catou nele? Toma, mano. Na canela. Galera, o motivo de eu estar atirando no pé é porque não dá pra acertar a cabeça. A física do jogo não pega, por causa do que é um mod, né? Tá ligado? Chama na minigun. Agora eles vão sentir o que é poder, filhão. Vou estourar essas aeronaves aqui. Ela sim, ela vai ter um prejuízo bacana, hein? Não tá pegando. Eu vou ter que chamar ele. Vou ter que chamar o... Toma. Ó, o canhão, ele... Eita, peixe. Saiu um raio verde, velho. Toma ele no pé. Isso aqui é atordoante. Vamos explodir... Vamos explodir até os carros. Errei, boy. Vem. Vamos explodir, galera. Vai fazer uma fileira de explosão. Explodir um... Ó, explodir o outro. Beleza, ó lá. Vai começar a explodir um atrás do outro agora. Vai pegando um por um, ó lá. Ó lá. Esse aqui já... Eita, já passou pra esse aí. Você vai passar por outro. Opa! O cara tá vindo pra cima, filhão? Toma. Vamos explodir aqui de uma vez. Vai, vai. Toma. Explodir tudo, filhão. Vai ficar sem carro. Vai ficar sem carro. Eu sei que vocês estão com maior pena, né? Caraca, o BH explodiu aqui os carros, mano. Dela? É. A casa simplesmente sumiu. Vamos que vamos. Isso aqui é o vaporizador de casa. Meteu o pé. Ainda levei o pé da outra. Vem. Sai fora daqui. Ó, vamos sair de primeiro, ó. Beleza. Conseguimos sair. Fizemos a baguncinha. A baguncinha. E sumimos. Estamos 400 km por hora. Agora estamos a 500. Ah, maluco. Muito louco, galera. Mano, esse aqui foi um dos melhores vídeos que eu já trouxe pra vocês, mano. Foi até uma coisa diferente, né? A gente fizemos um passeio. Mostrei pra vocês lá os mods que eu fiz, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, realmente, demonstra que vocês estão curtindo demais o vídeo e os mods. Deixando o likezão pesado, compartilhando para todos os seus amigos, família. Até compartilhar até pro seu cachorro, se você quiser, mano. Tamo junto aí. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Eu conto com a sua presença no próximo vídeo. Fui e fiquem com Deus. Fui e fiquem com Deus.